E aí pessoal, vamos fazendo o jogo? Voltamos aqui com o nosso jogo do Fake Stone e hoje eu quero começar a montar a parte de organização do tabuleiro, quando as pecinhas forem sair da mão e para o tabuleiro eu quero organizá-las lá, tá? Então a gente está aqui com o projeto, com as últimas coisas, eu fiz uma leve modificação que eu vou mostrar para vocês aqui, é que se vocês olharem aqui no First Card, o Input Area, no Button aqui, eu gostaria de fazer essa modificação aqui, que é o que? Pegar e dar uma aumentadinha aqui no Input Area dessa maneira sim, tá? Se eu fizer dessa maneira, acontece que ele vai ficar bem melhor aqui não, ele vai parar de dar aquele flick, tá? Então, vamos fazer dessa maneira aqui Deixa eu só atualizar as cartas Aí, show Aí aqui a gente tem que deck, né? Pegar o deck aqui Ele quebra, toda vez que eu faço isso ele quebra, deve ter um jeito mais fácil de a gente é porque isso aqui, na real, vai ser montado, né? Mas por enquanto vamos fazendo assim mesmo, depois a gente elabora um jeito mais fácil para não ter que ficar fazendo isso aqui todo o tempo, né? Trava essa cena aqui e adiciona as cartas Destrava e show Então, teoricamente se eu der play agora, só uma leve correçãozinha aí apertar P Aí ele não para aquele flick louco Antigamente era um flick muito louco aqui Então, ele já não tem mais esse flick Beleza? Ficou bem melhor Bom, vamos lá Como que a gente vai fazer para funcionar o esquema do board, né? Como eu disse para vocês a gente vai organizar as cartas parecido na verdade, as pedrinhas, né? As stones parecido com o que a gente organiza as cartas Só que a gente vai ter que adicionar aqui um board para o player e um board para o player 1 e um board para o player 2, né? Então, eu vou criar aqui, ó board Stone board colocar stone board player 1 e depois a gente duplica para o player 2, tá? Eu vou fazer só para o player 1 por enquanto Vou colocar tudo no zero aqui para não dar xabu tudo bem A gente vai adicionar aqui dentro dele um empty e vamos colocar aqui main position Tem duas maneiras a gente ou coloca valores absolutos ou a gente adiciona os os transformers, né? acho que fica mais fácil adicionar os transformers Tá? Vamos pegar aqui, ó para a gente visualizar nas cenas vamos colocar eles assim e o máximo position também pronto aí fica ali Bom, aí o mesmo valor que eu vou colocar em um eu vou colocar em outro também só que a gente vai mexer aqui apenas no x tá? E o x dele vai ser o que? Vou colocar aqui a posição mínima vai ser menos 7.5 e a posição máxima vai ser o 7.5 É bom que você fazendo dessa maneira você consegue visualizar ali mais ou menos, né? Lembrando que as cartas não vão ser vão ser colocadas em cima, né? desses pontos, né? Eles vão ser calculadas no meio aqui Então dessa maneira fica fácil da gente visualizar como vai funcionar, tá? Então posição mínima posição máxima Ok No caso aqui o player 1, né? A gente vai adicionar vou colocar um pouquinho mais pra baixo aqui vamos colocar o número menos 1 depois a gente ajusta Bom agora a gente vai lá para os scripts vamos criar aqui um script Stone Board Controller E vamos adicionar esse script aqui no nosso board Tá aí Vamos abrir o script E aqui que a mágica vai acontecer Tá? Então ele tá abrindo aqui o script Ah, aqui abriu Então como que vai funcionar? Então Ctrl K Ctrl D pra ele organizar aqui Isso aqui é o teste que eu tinha feito não vai existir mais aqui Então vamos lá Quando a gente no Hand Player Behavior aqui ele tá adicionando a Stone quando a gente aperta a tecla U Tá? Pra não dar shabu como a gente só tem uma uma mão um board A gente vai colocar aqui and can player . can player control Tá? Porque aí ele só vai fazer isso para o nosso player não vai fazer player 2 Tá? Vamos pegar aqui adicionar um método no board public add stone e card base card Tá? E o que vai acontecer é que no caso o player tem que saber quem é aquela ele sabe de muitas coisas né? Então ele vai saber também quem que é o board né? Stone board behavior board Tá? E aí no nosso Hand Player ao invés de fazer todo esse código aqui vou dar um ctrl x tá? Porque eu vou utilizar esse código ainda eu vou pegar simplesmente o player . board . add addstone não foi? qual é que é? addstone e passo a carta né? no caso aqui vai ser a cards na posição 0 fiz alguma coisa errada? stone stone behavior peraí que eu fiz errada de fato é stone stone board controller pronto agora vai funcionar bacana e aquele código que eu recortei eu vou colar aqui tá? só que a gente vai fazer algumas modificações né? então por exemplo o prefab realmente a gente não tem a gente vai mover o prefab que tava aqui para lá então eu dou um ctrl ctrl x lá e dou um ctrl v aqui né? acho que é isso bacana e aí o cards na posição 0 na real vai se transformar apenas em card né? e aí o código é basicamente o mesmo que a gente tinha feito né? então se a gente olhar agora dar um ctrl s aqui e linkar o player ainda não vai tá funcionando do mesmo jeito né? tem que tá funcionando do mesmo jeito vamos pegar aqui primeiro linkar o prefab do stone e o player ele vai saber quem que é o board também pronto se eu der play puxo uma carta apertando p e aperto u pronto tá lá o o o nossa funciona do mesmo jeito né? a gente simplesmente transfere o código para o controle do do board né? ok agora galera depois que a gente vai fazer isso aqui a gente vai meio que copiar o que a gente faz lá pra organizar as cartas né? então aqui ó basicamente ele tem esses dois métodos aqui vamos copiá-los e vamos modificá-los tá? a lógica é a mesma tá? com uma leve diferençazinha vocês vão ver então vai ser reorganize board tá? e aqui calc stone position tá aí então vamos lá agora fazendo as correções ó vocês estão vendo que ele pede o cards aqui a gente não tem cards mas a gente vai ter que ter um private pode ser até público public list stone behavior stones né? que são as pedrinhas que já estão no tabuleiro né? e aí onde for cards a gente vai jogar stones tá aí próxima coisa que a gente tem que fazer aqui eu troquei o nome do método né? vamos trocar o nome do método talvez esse position nexon card não tenha necessidade porque a gente não vai utilizar ele aqui tá? start position isso aqui também vai ser diferente porque na real a gente não tem esse start position né? o stone talvez a gente tem que adicionar isso aqui na real galera porque quando a gente for fazer a animação do stone ele tem que saber qual que é a posição então set start position vamos lá pegar aqui o stone behavior set stone public void set start position vector tree position e a gente vem aqui ó private vector tree start position que é a variável que vai armazenar esse valor e start position recebe position e depois o transform ponto position recebe start position ok? é basicamente assim que funciona então vou voltar aqui pro controller pronto agora ele tá funcionando aqui ele tem uma diferença né? vocês estão vendo que ele tá calculando o valor mínimo e o valor máximo tá? a gente fez diferente então vamos colocar aqui os transforms né? min public transform e aí o que vai acontecer é o seguinte a gente vai utilizar o min ponto position que é um transform né? ponto position então a gente tem que calcular dessa maneira e o max ponto position a gente tem que linkar agora as coisas vamos linkar aqui no stone ó lá mínimo tá aqui e o máximo tá aqui show última coisa que a gente tem que fazer é é que aqui a gente vai ter que calcular que você já tenha uma pedrinha na cena né? pra ele fazer o cálculo correto da onde ele vai iniciar tá? então vou colocar aqui ó mais um aqui e vai funcionar bacana o que mais? acho que é isso organize board tá acho que é isso não tem muito essa posição aqui tanto faz né? vamos lá então dá um play P aperto U ele adicionou uma pedrinha aperto U novamente ele tá ainda adicionando o mesmo lugar então peraí vamos ver o que eu esqueci de fazer a distônia é claro eu esqueci de reorganizar o board né? chamar o método pra reorganizar o board aí U pronto adicionou uma apertei U novamente ainda não corrigiu estranho ah já sei o que eu fiz de errado galera outra coisa que eu esqueci é pedir aqui pro nosso ah stones pra receber esse essa nova pedrinha que eu fiz né? que eu instanciei na cena deu um P apertei U trouxe uma pedrinha vou apertar U novamente trouxe outra pedrinha outra 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 e outra aí a posição ali tá meio esquisita né? mas eles estão aí vocês podem ajustar aqui no no board ou ajustar aqui no mínimo e máximo então apertar P aqui U pronto aqui já ficou mais bacana tá vendo? então tá ali o máximo de pedrinhas vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 né? acho que 7 acho que no jogo original é 6 também né? então tá lá todas as pedrinhas tem um bugzinho aqui na Stone né? no prefab da Stone a gente já corrige aqui também tá? vou corrigir isso e a gente já finaliza essa parte então tá aqui ó Stone tem aqui o Live Icon tá aqui vou colocar ele mais pra baixo e o texto pra cima pronto acho que aí vai ficar funcionando pra todos último teste tá lá 1 2 e assim por diante funcionou bacana então tenho todas as Stones aqui eu posso trazer o Board um pouquinho pra cima só 0.9 menos 0.9 que acho que vai ficar um pouquinho melhor tá funcionando bacana se eu apertar o 1 mais uma vez ele adiciona até 7 dá pra adicionar de boa como vocês estão vendo não sei se é o original é 6 ou 7 mas tanto faz a gente não precisa seguir cegamente o que o original faz a gente pode definir esse valor depois beleza bom esse vídeo vai ficar por aqui se vocês quiserem a continuação lembre-se pelo menos 150 likes nesse vídeo aqui e aí vocês vão ter a continuação dessa série tá então um grande abraço a todo mundo falou e fui tchau tchau